Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Confira as principais notícias desta terça-feira, 15 de maio, aqui na Lagoa TV. Prefeitura do Cristal antecipa e paga a primeira parcela do 13º salário nesta quarta-feira. A prefeita Fábia Richter cumpre a agenda em Belo Horizonte, representando o consórcio intermunicipal Centro-Sul. Polícia Civil recupera veículo roubado em São Lourenço do Sul. Um veículo roubado foi recuperado pela Polícia Civil na manhã desta terça-feira. O automóvel Ford Fiesta de cor vermelha foi recuperado em uma zona rural do município. Conforme informações, o veículo foi roubado de uma mulher na área central da cidade. Desde a última quinta-feira, dia 10, a polícia deve investigar o autor do crime. O comerciante é preso por informar o local de blitz via WhatsApp em Novo Hamburgo, na região metropolitana de Porto Alegre. Um comerciante de 36 anos foi preso após divulgar em grupos de WhatsApp a realização de uma blitz policial em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, na noite do domingo. Ele foi detido em flagrante pela Brigada Militar na rua Carlos Célio Ruschel, no bairro São Jorge. De acordo com a Brigada Militar, o comerciante teria repassado uma foto da blitz com a legenda, novamente barreira. Depois, ele encaminhou ao grupo com seus clientes da Barraquinha e amigos. Outra mensagem, avisarei quando irem embora. Governo do Rio Grande do Sul quer unificar números de emergência. Governo proíbe banco público de renegociar dívidas rurais de R$ 17 bilhões. Descontos anteriormente cedidos não possuem prazo no saldo devedor, mas devem ser bancados pelo Tesouro Nacional. Alunos do IFSUL Camacuã participaram do terceiro campeonato de Cubo Mágico do Sesc, em Gravataí, no dia 5 de maio. O destaque ficou com o camacuense Miguel Ávila, de 17 anos, estudante de automação industrial. Miguel trouxe o ouro, prata e bronze para casa. O jovem resolve o Cubo Mágico em diversas modalidades, incluindo olhos vendados. Ele está entre os oito melhores cubistas do Brasil, na categoria com os pés. Em três anos, a Receita Estadual encaminhou ao Ministério Público 988 pedidos de denúncia-crime contra sonegadores de ICMS e de ITCD, o chamado Imposto sobre as Heranças no Rio Grande do Sul. O total que deixou de entrar nos cofres públicos chega a R$ 2,6 bilhões. Hoje à tarde, o lote mais recente, com 149 representações fiscais, chegou ao gabinete do Procurador-Geral da Justiça, Fábio Dallazen. A meta é recuperar R$ 488 milhões entre multas, juros e o imposto que deixou de ser recolhido. Nesta sexta-feira, dia 18, às 16h, em conjunto com a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento e com a Superintendência e com os gerências do Hospital Escola da UFPEL, o deputado estadual José Nunes participa, junto com o vereador Marcos Cunha, de uma visita técnica ao Hospital Escola da UFPEL em Pelotas. A iniciativa é uma espécie de percursora à instituição, que será tema de audiência pública, que tratará da mobilização contra a continuidade das obras do Hospital Escola Pública Regional, 100% SUS, no município de Pelotas. Essas são as principais notícias do dia na região. Fique ligado na Lagoa TV e não deixe de receber as nossas notícias também pelo WhatsApp, através do número 999303734. Tenha uma ótima noite para você e sua família.